Voltando, porque a minha câmera acabou de acabar a bateria e não... Tá, não vamos trocar a bateria, agora vamos dar continuidade ao papo. E troquei aqui pra GoPro. O que a gente estava falando é que aqui atrás é de onde surgiu, de onde partiram na verdade, as caravelas para o descobrimento. Daqui do Belém, que é mais uns quilômetros à frente. Mas, portanto, era um porto que desembarcavam aqui muitos navios de todos os tamanhos, todos os feitios e todas as nacionalidades. Vamos falar um pouco sobre escrita. Sim. Como surgiu isso de se tornar escritora e se tornando escritora começar a mergulhar nesse mundo da literatura? Como surgiu esse... Olha, eu escrevi o primeiro livro de aventuras, tinha 11 anos. Mas já quando andava na primária, portanto, nos primeiros anos, já gostava de inventar histórias. Quando tínhamos que fazer composições, quando a professora pedia as composições, eu fazia composições enormes. Ela passava mais tempo a ler a minha do que a dos outros 27 raparigas que havia. Sim. 27 mil alunas que havia também. E então, mesmo antes de saber ler e escrever, quando eu tinha 3, 3, 4 anos, já pegava nos livros da minha irmã, que é 7 anos mais velha do que eu, e inventava histórias. E então, com princípio e meio-fim, de tal maneira, portanto, fingia que lia, de tal maneira que as pessoas que estavam na rua, ou iam para a janela, né? Estavam convencidas que eu já sabia ler com 3 anos. Entendi. Sim. Portanto, já gostava muito. Então, a partir daquele momento em que escrevi o livro, nas férias do verão, vi mesmo que era aquilo que eu gostava de fazer, então nunca mais parei. Comecei a partir dos 13 anos, comecei a mandar para as editoras. Sim. Mandava escrita à mão, que eu não tinha máquina de escrever, não era. Todos eles achavam que, portanto, era muito nova, mas a maior parte das vezes não me respondiam nada. Devolviam-me aquilo sem lerem. E eu ficava muito ofendida. O que é que eu fazia? Arranjava um envelope grande, castanho, me tinha lá uma carta com um envelope com uma folha dentro, e dizia, se eles não tinham dinheiro para me mandarem uma carta, eu facultava-lhes a carta. A partir daí, eles começaram a responder-me sempre. Eu sempre vi em tudo o que escrevia. E então, muitas incentivavam-me a continuar a escrever, e diziam que não podiam publicar uma autora tão jovem, porque não era conhecida, e também na altura só via os livros de Annie Blighton, daquela escritora inglesa, e eles receavam não terem possibilidade, portanto, uma autora portuguesa, não ter o agito que teria, só fazendo traduções. Mas fui sempre escrevendo, depois passei para romance histórico, depois para livros mais infantis, e nunca desisti. Portanto, tive de esperar 16 anos para publicar o primeiro livro. Portanto, já vejo como sou persistente. Não... Não desisto, quando gosto de alguma coisa, não desisto. E, portanto, depois, com o primeiro livro publicado, já foi mais fácil, porque o livro vendeu-se muito bem. Depois passei para romance... O primeiro livro publicado era A Floresta Encantada, depois passei para romance histórico. Tenho várias coleções infantis e juvenis, e tenho romance para adultos também, que me dá um imenso prazer fazer romance histórico também. Mas é aquilo mesmo que eu gosto de fazer, é de escrever. Não há nada a fazer. Como surgiu esse gosto por misturar, por inserir, na verdade, as histórias de seus personagens... Temos russos aqui atrás e três... Várias nacionalidades... Várias nacionalidades... Como surgiu esse gosto por pegar personagens fictícios e inserir em um contexto totalmente histórico, com fatos e pesquisas bem profundas, né? Eu gosto de criar personagens e inseri-las na época onde vai decorrer a história, isso é uma coisa, mas por exemplo, nos livros escritos na atualidade, tipo aventuras, mistérios, também gosto muito de utilizar pessoas reais que eu conheço e que ou foram antipáticas para mim, ou fizeram alguma coisa que eu não gostei e eu coloco-as a fazer papel de vilões nos livros. Olha aí, entendi. Sim, mas por exemplo, pessoas com aquele simpatismo, muitas vezes também põe-nos a fazer papéis lá nos livros e acho que é interessante, por exemplo, um daqueles, o segundo volume dos Guerreiros da Luz, entram vários brasileiros que eu conheci através da internet como personagens do livro, portanto, acho que é, divirte-nos sempre com isso. Conta também como é esse processo de pesquisa cuidadoso entre levantamento de dados, o cruzamento de informações históricas, de documentos, como que você começa a pesquisar e como que mistura esse roteiro fictício com o roteiro histórico sem alterar os acontecimentos? Eu, portanto, primeiro penso qual é a época que seja escrita a história, depois pesquiso todo o material que haja e às vezes há centenas e dezenas e centenas de livros, eu leio tudo o que há sobre a época para cruzar as informações para depois deduzir o que é que terá mesmo realmente acontecido, porque às vezes há historiadores que têm pontos de vista diferentes. Só no fim de fazer esta pesquisa toda é que vou escrever, mas divirto-me muito porque às vezes descubro coisas que as pessoas não conhecem porque estão esquecidas e dá-me muito prazer, também às vezes é preciso de ir visitar os locais e gosto de me transportar até a época, a época onde vai decorrer a história, portanto, por isso tenho que ler sempre muito. Que é para saber o que é que aconteceu, não é? E depois permite-me, quando leio muito sobre aquela época, permite-me ver como é que as pessoas viviam na altura, como comiam, se vestiam, tratavam umas com as outras, portanto, é completamente diferente do que estar a escrever um livro que é passado na atualidade. Dá muito mais trabalho, mas depois é muito gratificante quando lemos e os leitores nos dizem que sentiram-se transportados à época e que se parecia que estavam a viver mesmo com as personagens. Bom, faltamos depois de alguns metros andados, alguns quilômetros, alguns metrôs e ônibus e a Isabel me ajudou muito aqui, me conhece. Foi um prazer estar, foi para nascer em poucas horas, eu gostei muito. Um prazer foi tudo meu, uma honra foi toda minha, foi muito bom, muito obrigado por ter me recebido. Também gostei muito. E me diz uma coisa, aquela pergunta que eu te fiz ali na escada, qual o segredo para ter tanta imaginação? Me dissestas que tem 30 e... 31. 31 livros publicados. Publicados, sim. Tem outros 30, ainda não estão publicados. Imagina os outros que não estejam e, nossa, como tira tanta imaginação? Eu tenho sempre muitas ideias na cabeça, portanto, normalmente quando vou às escolas até aos miúdos, as crianças costumam perguntar como é que eu me inspiro e nunca sei explicar porque tenho sempre muitas ideias na cabeça. Seja livros para mais infantis, para jovens, para adultos, não consigo explicar mesmo. Mas tenho sempre muitas ideias na cabeça, não dá para explicar, acho que é uma coisa natural. Acho que já nasci com estas histórias todas, que têm que sair todas para fora. Entendi, entendi. Que ótimo. E qual seria a sua dica, assim, o seu conselho para quem quer seguir a carreira, a vida, esse escritor assim? Olha, primeiro tem que ler muito, tem que escrever, portanto, tentar o máximo possível, quanto mais livros lermos, menos erros damos, ficamos com o vocabulário mais diversificado, a nossa mente abre mais também, portanto, está aprovado pelos cientistas que é a pessoa que lê mais, consegue desenvolver mais inteligência do que aquele que não lê, portanto, isso é muito importante. Então fica com um mundo completamente diferente, para aquele que gosta mesmo, portanto, como estou a dizer, ler muito, escrever e não desistir à primeira, portanto, tentar, quando tem algum livro, alguma história acabada, dar a ler a várias pessoas para saber a opinião, tentar depois mandar para editoras, mas sem erros, ou dar a um amigo que seja bom em português, ou a um professor amigo, isso é muito importante, porque eles se virem que têm erros, automaticamente põe em parte, mesmo que a história possa ser muito interessante, eles perdem essa oportunidade também, portanto, e não desistir perante as primeiras recusas. Sim, claro. Eu fui rejeitada a uma quantidade de vezes, nem imagines, então, fui tão rejeitada que, tive 16 anos, como eu te disse, para publicar o primeiro livro, que agora contém uma coleção nova, um livro novo, já sei mais ou menos qual é a editora que eu quero, mas mesmo assim mando para as outras todas, que é para depois, eles normalmente querem, depois sou eu a rejeitá-las. Entendi, 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 o retorno, é lanche, é vingança, portanto, é isso que eu estou a dizer, não desiste de ser persistente, aliás, quando nós temos um sonho, temos que lutar por ele até o fim, não desistir perante as primeiras adversidades, né, portanto, acho que isso é muito importante. Ah, muito obrigado, então, encerramos aqui o nosso vlog de Portugal, Lisboa, essas poucas horinhas que passaram voando, que vocês nem imaginam, mas espero que vocês tenham gostado e daqui eu volto aí para minha terra, para Salvador. E vocês venham a Portugal com cheiro também. Venham a Portugal, venham conhecer essa cidade que, nossa, tem tanta coisa incomum que vocês nem imaginam e tem tanta coisa super diferente também que vocês, é muito mágico, é muito mágico, as poucas horinhas que eu tive aqui, é muito mágico, pretendo retornar com mais calma, porque foi bem sufoco a gente, a gente percorreu assim, foi tudo à pressa, mas conseguimos viver assim um bom momento e foi bem legal, foi bem legal também. Foi muito bom, obrigada por ter sido. Sinta-se convidado ao Brasil, por favor, vá e avise que a gente vai... Depois ainda estou a mostrar-me. Ok, muito, muito obrigado. Obrigada também, tchau, tchau. Bate na lente assim, vai. Ai. Tchau, tchau.